Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças dando sequência nos vídeos de reforma e revitalização do paralama dianteiro de talho de óis 50 cilindradas a gente recuperou praticamente 70% das quebras e trincas estamos fazendo um reforço agora de super bonde com bicarbonato e pó de chave para endurecer o local e dar resistência e está restando somente esse buraco aqui no qual a gente vai estar dando continuidade aqui, sanando ele e breve, breve, no próximo vídeo vocês vão estar acompanhando passo a passo é um serviço simples, caseiro, mas de grande eficiência o intuito é para mostrar que os donos de motos importadas podem sim recuperar suas carenais e manter suas motos de modo original com baixo custo interessados devem contactar via WhatsApp prefixo 31, fone 986-48-50-98 e aí Obrigado.